Bom dia galera, como vocês estão? Vamos começar aqui com o ataque de Acroma e Macaco de Fogo, né? Nosso objetivo aqui, ah meu pai, é matar esse Murray aqui no começo, né? É, vai ser matar esse Murray aqui. Um pouquinho de medo, né? Porque eu pensei que monstro de fogo que é bom contra Murray. Eu não tava sabendo... Não cheguei a uma conclusão muito cedo, não. Hum... Eu acho que eu vou começar a matar o Byung mesmo primeiro, viu cara? Acho que vai demorar muito pra matar esse Murray, pra ser sincero. Nossa senhora. Então foi a conclusão que eu cheguei aqui basicamente. Matar ele primeiro aqui. Ah, como eu adoro o DPS do Macaco. Velho, é muito. DPS é dano por turno, dano por segundo, né? Mas é que a gente traduz por... Dano por turno é muito alto, velho. Muito alto, velho. Tipo, é tipo um dobro de que um... Tessarion teria aqui nesse caso. Por isso que eu gosto tanto do Macaco. Nesse time. Ele mata... Consegue matar um Byung muito rápido, velho. E aí... A Croma contra... Dolman. Eu sei que eu falo que... A Croma é muito mais do que a contra de Dolman. Mas nesse caso aqui, como tava a Frontline Easy ali, ó. Tinha um Murray ali, então... Vamos usar ela aqui. A próxima luta agora. Nesse caso aqui, faz tempo que eu não uso este time, né? Mas eu vou usar. Embora este time aqui daria pra usar de... Adriana, né? Nossa, Adriana, isso eu ganho disso aqui muito fácil. Adriana é coisa de... Adriana, Miryang, Siri, Sonya, sei lá, uma coisa assim, mas... Vamos poupar a Adriana por enquanto e tacar sim. Não tem Nemesis este time, tá mais de boa. Dá pra deixar a Eivor por último aqui. 59K. Significa que ele tinha redução de água. Que ele tinha... Porque senão era pra bater uns 80K lá. Tá bom, perfeito aqui. Gira o conto de vento aqui. 43K, 44K. Usando a Camila. Que hoje a gente vai jogar, né? Normal, aqui tem 4 Camila. Bora usar as 4 Camila. Uma coisa que eu fico em dúvida é sempre... Que set usar nos Beastmon? Porque eu tô usando Revenge, cara, mas... Será que outro set melhor? Não sei. Ah, mas é isso aqui, né? Pra dar esse Cleanse desse Defense Break, não gosto. Hum, tá dando mod aqui a Biscoita. Ok, vai se alembrar como é bom critar, né, velho? Um boneco de fogo ali. E acabar de bater nele aqui, porque ele vai gastar os stacks dele. Nossa, ele gostou de bater na Camila. Muito bom poder critar, né? Toda hora. Isso aí, bem de boa. Aqui, basicamente, a gente vai usar dois suportes, né? E um Tessarion. Um Tessarion com precisão quase no máximo aqui. Praticamente no máximo, né? A gente pega, mata o Gildenir primeiro. Não tem Defense Break no outro time, então... Tá de boa. Não faz diferença ele jogar tantas vezes assim. E a gente tem isso aqui, né? Ah, não dá Cleanse, não é verdade. O bom é que agora a gente estende o Oblivion pra três turnos, né? Tem isso também aqui. Tudo bem. Ah, ele vai dar Cleanse, não é tudo bem. Não tem problema não. Eu até pensei, sinceramente, em pegar, tipo, um... Ah... Usar o Hakune aqui. Acho que tanto faz. Usar o Hakune ou ela. Até que, de maneira geral, é bem prático. Bom, mas isso aqui eu... Devia ter pensado que isso aqui vai demorar um pouquinho, né? De fato. Só tô tentando entender por que que ele tá Revenge. Ele tá Violent. Ele tá Violent. Tá Despair. Nem reparei até agora. O lado bom, cara... Ah, esse Revenge nela tá me ferrando, né, velho? Na biscoita ali. Porque ela dá Revenge nele. Ah, cara. Ah, cara. Eu me odeio por fazer um ataque desses daqui. Podia ter só pego o Hakune mesmo. Pra que que eu fui pegar esse boneco? Hakune era só dar um turno pro Tessarion. Ah, pronto. Procou, pelo menos, aí. Agora, se eu quiser, eu dou alto nisso aqui, né? Não, porque a defesa é mal feita mesmo. Defesa sem nenhum Defense Break. Muito ruim, velho. Defesa sem Defense Break não dá, não. Mas eu gostei, cara. Eu tô vendo na prática, assim, esse buff aqui no... No Coiso muito bom. Buff de três turnos de Oblivion. Tudo bem, né, que ele perdeu um pouco a habilidade dele de ser tanque. Isso aqui eu volto daqui a pouco quando eu estiver terminando isso aqui. Voltamos aqui, né? Tudo que a gente precisou foi dar um Proc ali pra cima do boneco. Mas não, não dava pra ter ido de Hakune isso aqui, cara. Ter ido de coisa foi muito triste. De biscoito aqui de vento. Eu não lembro se eu tinha gastado já um Hakune ou não. Se eu tava evitando gastar outro. Bom, faz diferença. Qualquer jeito aqui, vamos lá. Win! Próxima luta. Ai, cara. Se respira fundo e vamos atacar sim. Cara, eu tenho medo de atacar agora de Wind porque ele não dá mais a barreirinha pra ele mesmo, velho. Deixa eu te falar, viu? Tenho um pouquinho de medo, sim. De atacar sim agora. Aqui a gente começa batendo no Tel, né? De primeiro. Não tem segredo, não. Não deixa o Tel jogar, não. Clicar. Normalmente o certo, de novo, esse skill de nome, o certo seria eu... Nossa, não gritou na Camila. Ah, tudo bem. Pega isso aqui. Acho que agora o Kaede consegue matar. Ah, foi de boa. Mas, cara, esse Tianlang não tá com muito dano adicional, não. Tá batendo 700 por hit só. E também a defesa do cara tava meio lenta. Pelo que eu pude ver aqui. Também, né? Mas é porque, cara, eu joguei uma Niter Server sim e eu perdi, cara. Jogando de Wind, Camila e tal. Aí, sei lá. Pra seja, ainda tem que testar mais limite dessa comp aqui porque eu não tenho certeza ainda quão de boa tá usar isso aqui. Bom, mas agora parece que essa defesa que tava de boa ainda. Não foi dessa vez? Só esperando matar o Biong aqui, né? Fica 3 contra 1. Uma Camila até que tem sorte de ganhar contra o Biong, viu? Num x1 mesmo que o 2 destrói. Testei várias vezes e vai... Camila até que ganha. Claro, depende dela acertar os negócios. Depende de proc, alguma coisa assim. Mas Camila até que tem potencial de ganhar de Biong. Quando sobra 1 contra 1. Quase que com o capé destruído, Biong bate pouco. Nesse caso aqui, a gente vai dar o Speed. Mata aqui a Brita com a Sony. Depois mata o Teomars ali com a Tessarion com essa daqui, né? Com a Clyde. Não é o time que eu gosto lá muito de usar, porque é difícil usar um time sem líder de Speed, né? Vamos lá. Líder de 44 de coisa aqui. 47k. Não bateu muito não, viu? Tenho que falar pra vocês. Não bateu lá muito não. Não vou gastar ainda a skill. Minha aqui. Nossa, esse stun aqui foi chato, viu? Ele tá meio lento. Outro stun. Ah, tudo bem. Vai morrer aqui mesmo. Isso aí, ótimo. Vamos lá. Último ataque contra a Avor e a outra aqui. Vamos de Gildenir, né? Finalmente. Pra enxergar esse vídeo. Quem não gosta desse Gildenir, já pode até fechar o vídeo. Cara, eu não consegui gravar os últimos três ataques, porque os últimos três ataques foram contra a Torre de Net 4, né? E tem Vrita, Siri e Echir. E a Gildenir está fazendo questão de esconder, né? Porque é a defesa aí mais, não famosa, mas usada aí, né? Vamos ter que matar essa coisa aqui primeiro, né? A coisa ali, por causa que ela... Fica dando um hug nos outros, aí não dá pra focar os outros. Nem se eu quisesse. Legal que ela tá só focando a coisa ali, né? Ela pode focar o Gildenir também. Porque no caso eu não tenho opção aqui. Eu tenho que matar ela primeiro. Eu vou defesa e defesa e break, cara. Eu não vou tirar, não. Eu não quero que a Melia esteja focada, porque a Melia morre muito rápido. Agora não dá pra deixar, não. Vou deixar isso aqui só. Agora eu vou estar ganhando isso aqui. É só ficar focando nela de boa. De pouco em pouco a gente vai matando ela. Ah, certinho. Ah... Ah, então, cara, é que não dá. Falando aqui dos taxas quatro estrelas, né? Não dá pra mostrar muito taxa quatro estrelas, cara. Infelizmente. Porque é top secret aqui. Mas saibam que contra Vrita, cara, de maneira geral... Tá meio ruim tacar de Bruiser, viu? Não vou mentir, não. Tá ruim tacar de Bruiser. Então, as guilds estão preferindo usar cleave. Depende do cleave que você vai ter, né? Também tem um meta que você precisa de runa swift pra... Atacar essas defesas. Senão você não dá conta, não, mano. Precisa dar outspeed? E lá, uma 10 winz. E aí, que legal. Tá meio difícil. Então, eu vou ficando por aqui aí. Obrigado aí por assistir, galera. Até mais. E eu taquei uma torre com tag. Não era pra ter tacado, né? Agora, depois que eu vi. Tchau, falou, então.